Boutalha, Brasil, Kaique, Brasil, Mano, esse time aí da Braavos, quem viu? Eles jogando ontem contra a meta, um time valente, tá ligado, velho? Um time bem valente. E aí o Boutalha, hashtag Iadinho, né, velho? Olha aí que loucura. É... Então, uma semana ontem, uma sexta-feira muito boa pra gente jogar FIFA, né, velho? Eu fiquei, joga naquela, 2x2, olha a situação, e tá lá, e se riel... Porra, tamo junto, muito obrigado pelos 12 meses, um grande abraço. Salve pra Poços de Caldas no G, PMJ. Poços de Caldas em Minas Gerais, um grande abraço. Então, imagina aí, né, o pauzer... Nossa, tava esperando. Então, imagina que o time tá completinho, né, os 5 jogadores vão entrar no bombe. Você vai ter o AWP dando esse suporte, né, mirando pra ver se alguém avança, se não avança. Você vai ter o suporte lá, fazendo as utilitárias, as flash, né, perfeitinha, molotov, por aí vai. Aí você vai ter o cara que vai entrar primeiro com a arma na mão, pra pegar a informação, né, e falar, porra, tá aqui, tá ali, matei, morri. E você vai ter um cara que vai ajudar esse... Esse... Entre a matar os caras do bombe, que seria o segundo a entrar, o cara que vai, né, fazer as trades, vai trocar as kills com outro time. E aí vai sobrar um jogador que, normalmente, o chat aí vai chamar de obater, né, que é o cara que fica só esperando o time jogar, e aí esse cara, ele pode estar do outro lado do mapa, né, lurqueando e pegando a rotação. Esse cara, ele pode estar junto ali. Estamos juntos. E aí tá lá. Chegamos agora. Mais um round armado. 3x4. Pode ser... Nossa, como que não morreu, velho? Ficou ali, o Tchelo ficou com a smoke na mão. A vantagem. O Brecht já caiu no bombe. Se jogou, o Tchelo agora mata o Turtle e a vantagem fica para o Mi BR, que é a C4 plantada. Nossa senhora, velho. E o Tchelo vai vindo, ó. Passaram, passaram por debaixo aí, ó. Não, o cameraman não botou no Tchelo, cameraman. Fala, rapaziada. Dica top para todos os amantes de Crash. InsanityG é o melhor site nesse sistema. E no vídeo de hoje, galera, eu mostro para vocês como é simples e fácil. Basta entrar no site, utilizar o cupom ALEAS para 100% de bônus no seu primeiro depósito. Por exemplo, caso eu queira colocar R$100 aqui no site, você irá ganhar mais R$100 de graça só para ter colocado o cupom, além de fortalecer muito o canal. Agora, caso eu queira adicionar e continuar a ganhar mais bônus ao longo dos seus depósitos, basta colocar ALEAS e R$30 no final também em todos os outros depósitos que você vai ganhar 30% em cima do seu valor depositado. Por exemplo, R$100 você vai ganhar 30%, quantas vezes você quiser. Além dos R$500 que eu profitei só nesse videozinho aí, tem também o modo Upgrade no site, bem simples. Escolha a porcentagem aqui abaixo e pronto, mano. Muito simples, muito fácil de lucrar, rapaziada. Galera, não esqueça de utilizar os dois cupons do canal, fechou? Não tem posto? Fez algum profite? Me manda lá no Instagram, arroba, underline, ALEARTS, o Instagram do canal, que irei repostar. E quem sabe te envi um skin de presente, hein? Fica de segredo, manda lá. Primeiro link na descrição, fui. Me manda um salve para a Diniz e Juninho, os bravos. Hum, Diniz, o cameraman não tá bem não, cara. Ele tá tirando das tretas, né? Ele tá tirando das tretas. Esse cameraman, ele tá com os dedos nervosos, velho. Olha, a gente não viu a play do SHZ, né? Mas a gente imaginou que o SHZ abriu ali com a Molotov e se sacudiu todo e morreu. Muito obrigado, 5x1. Vai segurando esse sétimo round, Exit e Boltalha. Só 12 segundos pra trabalhar. Vai aí, ó. Caindo Exit e Boltalha também se vai. Seis bravos, seis MIBR. Estamos aí, é semifinal. Quem perguntou se perdeu ou tá fora? Cara, perdeu, vai disputar terceiro e quarto. Já tá na semifinal. Então perdeu, a chance do título acaba. São duas semifinais. Quem ganhar vai pra grande final. Quem perder a disputa de terceiro e quarto. Obrigado pelos 11 meses. Tamo junto. Manda salve para Goiânia. E não Goiânia. Salve, Goiânia. Tamo junto, Goiânia. Bela entrada no bombe A. A de bomba plantada. MIBR agora vai fazer o sétimo ponto e se manter na frente, né? O MIBR conseguindo se manter na frente aí do lado que é mais difícil. Salve, Gal. Salve. F pela prisão do Lidinho. Abraços. É, vamos ver. Os advogados aí já estão tentando fazer aí, produzir o abissacópolis. Eu não esperava que você fosse fugir da gente e sair. Uma onda de amor da hashtag Iadinho, né? A vida de muita gente mudou. Gal, desculpa por fazer esse tipo de pergunta e até mesmo me intrometer. Mas por que você não chama mais pessoas para fazer parte do time da tribo Gaules? Tipo Casemiro, estagiário. Os caras são demais e agregam. Então, porque é um processo, né, velho? Você vai, é um processo onde você vai construindo lentamente, você vai fazendo. Eu entendo que na vida, muita gente tem muita ansiedade para muita coisa. E eu, talvez eu esteja num outro ritmo, que eu sou um ritmo que eu tenho calma, cara. Né? Então, você tem que fazer as coisas com calma, né? Você não pode sair e se afobando e tal. Eu sei que existem milhares, velho. No Brasil, no mundo, tem milhares de excelentes pessoas, streamers com valores, com, sabe? Um monte de coisa. Mas você tem que fazer um negocinho, velho. Uma coisa que eu aprendi na vida é fazer... Ah, as piores também. Mas aí, aí você tem que criar outra palavra, né? Talvez seja abalo, né? Salve! Obrigado! É, né? Talvez o contrário de Serendipit pode ser abalo, né? Nove a sete. Época diferente? Pô, o norte do Brasil, Manaus, é uma cidade muito desenvolvida. Mas, no geral, o norte do Brasil, muitas vezes, ainda mais naquela época, era... Andava num ritmo diferente, velho. Num ritmo diferente, sabe? Um lugar mais calmo, mais tranquilo, coisas mais simples. E aí, eu gostava muito de... Eu fiz amizades lá, e o pessoal, mano, juntava vários dias da semana, ficava jogando dominó nos campinhos. Aí, você ficava jogando bola, e aí, nos intervalos, jogando dominó, velho. E era bom demais, velho. Mano, eu juro pra você, velho. Não é coisa de velho, mano. Não é coisa de velho. Existe só esperando ali, ó. Ih, vazou, vazou. Nossa, vazou a ponta. Isso é um bug zoado, né? Vazar a ponta por dentro da tauba ali, você viu? 20 mil descargas. Tamo junto, né? Quem vão ser seus padrinos de casamento com a letra? Ah! Não sei, vai ser, né? Olha, vai saber, velho. Tem muita gente. Vai ser um casamento grande, né? Tem muita gente aí, né? Muita boca pra alimentar, inclusive, né, velho? Olha. Vai ter que ser uns oito dias de festa, né? Tem que esperar a pandemia passar, velho. Hum, o E-City marotou, mas nem tanto. E é, ó. Nossa. Nossa, 3... Nossa, 2x2. Olha a entregada. Porque mesmo não estendo tudo, sempre parece que falta algo. Não me sinto completo. Parece que só estou vagando sem rumo na vida. Meus dias são cada vez mais cinzas, mesmo tendo pessoas que me amam. Você está na procura, justamente, deste conhecimento que você vai adquirir através da... Sabedoria que você vai buscar, sabe? Ó, eu até, pra pegar a frase direitinho... 4x2, situação aqui, ó. Embaçou pra Bravos. É a frase aqui, ó. Sua mente se acende quando você descobre que existe. É da hora, velho. Ele explicou essa frase e eu achei que faz muito sentido, velho. Porque, às vezes, você não... Você não sabe que você existe, velho. Ah, jura, jura. Mano, eu fui descobrir que eu existia há pouco tempo, velho. Às vezes, você está vendo pessoas descobrindo a existência delas aqui todos os dias. E você, às vezes, você ainda não sabe que você existe, né? Você fala assim, pô, eu tenho tudo, mas eu não estou feliz. Eu tenho um emprego, eu tenho uma família, eu tenho... Saca, velho. O meu carro legal, ou às vezes eu tenho uma família legal e eu sou jo... Mano, a partir do momento que você entende que você existe e você trabalha pra sua existência... Salve, Gal. Salve! Achei seu LinkedIn e pedi pra me conectar com você, Capaprid. Nossa! Aceita a Inam, meu de... Cara, olha, vencer na vida é esquecer que você tinha perfil no LinkedIn. Nossa, cara. Desculpa, mas olha... Eu não sei nem a senha mais, cara. Olha, tá aí um negócio que, né? Olha, até um brinde, velho. Fala, Gal. Dois meses de sub. Mas já te acompanho desde por ser essa pessoa. Um salve pro Eliane e pra Gabriela de 3X. Salve, Eliane e a Gabriela de G3X. A entrada é B. Pode finalizar agora. É um X4. Manda salve pra caravana de Itacoaquecetuba. Caravana de Itacoaquecetuba. Um grande salve. Salve, Gal. E começou... Made in Brasil e Braavos. Segundo mapa. Agora é o pique da Braavos, né? O MBR ganhou o pique do MBR. Tamo junto. Obrigado por um ano. Olha aí, ó. Legolas. Tamo junto. Olha que bela mulinha que nasceu. Leminha, o craque do jogo. Salve. Ô, Rexo. Semana corrida. Quase não deu pra colar. Me atualiza. Por favor. Já pegou a nova USP M4A1? Bom fim de semana pra você e pra tudo. Não consegui ainda, velho. Eu não consegui ainda, velho. A gente abriu quase 200 caixas, velho. E não pegamos, velho. Tava aqui te apresentando pros meus pais. Certo. Manda feliz aniversário pra minha mãe, Sônia. E salve pro meu pai, Luciano. Sônia e Luciano. Um grande salve aí, Sônia e Luciano. Olha aí, né, velho. Perdão aí, a família brasileira aí, por esses mininóias. Estou jogando motorsportes agora. Sim. Já estou devendo 8 milhões e ainda faltam 3 corridas. Vendeu? Vendeu? Olha lá, tá vendo? G3. E aí, daqui a pouco, você tá aqui me chamando de burro quando eu tô jogando, velho. Isso que é fogo, velho. É isso que eu tenho que encarar, velho. Olha aí. A agricultura. Biribol foi criando um BDSP em 1989. Então. O fundador do Biribol acabou falenciando no dia 13 e abriu vítima de Covid-19. Nossa, cara. Um grande abraço a toda a família. Olha lá, ó. Pimba. Já, olha lá. Já tá um com 10, outro com 5, outro com 40, ó. Tamo junto. Olha aí, ó. Ó. Tá todo mundo tagueado, cara. Todo mundo. Nossa. Nossa. Que outra. Ô, o Tchelo sempre faz essa jogada, né? Que isso? Ele matou mais um. Que isso, Tchelo? 4K, calma. Teve outro dia aí que ele deu 5K nesse mesmo esquema. Meu amigo. Será que o Tchelo vem pro Ace? Ele ainda tá com 86 de HP, cara. Ele ainda tá com 86. Quantos ele está aí? Tá ouvindo? Eu tô. Vou falar baixinho para as molinhas não ouvirem e espalharem. E tá lá. Chama a Yaa. 5K, mas vai ter um momento em que você vai precisar voltar a se amar mais do que você ama o seu filho, velho. Porque senão, você vai entrar numa situação onde não é boa nem pra você nem pra ele, velho. A gente vê hoje muitos problemas familiares justamente de um pai de uma mãe que ama tanto a mais o filho que ele acaba complicando a vida dele e do filho, velho. Saca? Ah, mas é impossível, mas é impossível, mas é impossível. Mas eu tô falando, velho, são coisas que acontecem, velho, né? Você vai ver que tem gente que esse amor cego e incondicional pelo seu filho vai ter um momento que seu filho já vai tá adulto, seu filho já vai tá, né? Às vezes seu filho tá fazendo alguma coisa de errado e você tem um amor que é um amor que não é saudável, tá ligado? Agora, este amor que talvez vocês estão falando e que esse é indiscutível é aquele amor do porro, desde a notícia que a pessoa tá grávida até o nascimento, até os primeiros anos, isso deve ser um negócio, velho, que é um negócio, né? Um amor imensurável, velho, né? Mas você conhece, se você não conhece, talvez é porque é a sua história. Você deve conhecer. Ah, daí é real, cara. Esse negócio aí desachocolatado, cara, pode ter certeza, velho. Os bichos ficam adulterados, cara, adulterados, adulterados, velho. E não dá, não dá o achocolatado pra criança pra ver. Ela te toma, cara, ela te rouba. Ela vai descolar algum jeito de conseguir o bagulho que ela quer, velho. Ou vocês têm dúvida disso? Meu amigo Enu está com problema. Já procuramos na polícia. Nos achados e perdidos... Poxa, saca, não faça. Ah, mas vai ser difícil, mas vai doer. Ah, mas, nossa, eu fico com medo só de pensar. Saca? Se não é bom pra você, velho, não faça. Até que você se sinta confortável em fazer, né? Ah, mas eu não sei como falar. Cara, aí é que é a beleza da coisa, velho. Você fala do jeito que é bom pra você falar também, saca? Se você acha que você não consegue falar pessoalmente, fala por telefone. Se achar que não é por telefone, fala por e-mail. Se achar que por e-mail também não vai, manda uma carta. Se achar que é a carta... Saca? É um negócio que você tem que fazer, velho. Você tem que chegar e você tem que ficar... Se fortalecer, velho. E não ter medo disso, velho. Se não, você vai estar alimentando uma situação que é uma situação que vai te colocar num lugar que você não quer e é uma situação que vai colocar a pessoa em questão num lugar onde é justamente o problema, né? Varou os dois ali, velho. Hum... Tchela ser... Nossa, ele não matou. Olha o E.L. Nassau, Pedro, SBC, Paulo, Gabriel, Valdinei, Samuel e Vinícius. Vila, SBC, Samuel, Vinícius. Ele saiu, ele saiu do bombe. O J saiu do bombe. Nossa, o E.L. rodeou tudo. Que ra... Que isso? Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Gal, 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 nada não. Nossa, não deu não, velho. 12 meses de sub, mas contigo desde fevereiro de 2018. Herbert, Paulo, muito obrigado aí. Desde 2018, T.L., Farado. Ô, acertando. O MBR hoje veio pra... Hoje o MBR veio pra impactar, velho. Meu Deus, Frajola. Meu Deus, Pequete Pariu. Pequete Pariu, Frajola. Só quem é das antigas lembra. Meu Deus, Frajola. Olha, pois é. Grande Frajola, velho. Frajola e depois Tony One. Salve, produtos cheios em Balneário Camporiú. Salve, Balneário Minha, velho. Pra do Lindinho, pra do BT, Vazinha e por aí vai, velho. Passando só pra dizer que você é foda, T.L. J. Gordola. Tamo junto. Hoje tem muitos cervejões, né, velho. Aqui acabou. Aqui acabou também, velho. É aquilo que eu tinha falado. A expectativa era o pistol, velho. A expectativa era o pistol, velho. G3X. Abestados do CS. João. Ligaram o monitor. Olha o cachorro louco. Aí o Kaique, hein. Mas, nossa, o Boltalha ganhou a B, mano. Beba o água. BHH é quem? Nossa. BHH é nóis. Olha o Bolt. E aí o spray. Olha o sprayzinho do Boltalha ali. Hashtag Yadinho, velho. Meu irmão. O time do... Ué, calma. Ainda não girou. Ainda não girou. Nossa, o Boltalha errou o tiro. Meu amigo. E o tiro era justamente no Exit, que tava com 28 de HP. 1, x2, turtle, 10 de vida. Boa noite. Boa noite. Mano, eles vão girar pra B, pra A, sei lá. Tão esperando. Agora eles já detectaram a presença do inimigo. Sete meses, Galgal, TMJ. Tamo junto. Um salve aí pro caro. Vem caro, mas tamo junto. 13 a 4, sem dinheiro agora. Gabriel, sucete, um berline, gifte, dinheiro, um súbito, Andrinho. Salve. Muito obrigado, viu? Olha, esse é já, já, né? Mais um round decisivo. Obrigado. Você tem uma história linda. Você é a luz. Obrigado. Vocês também, né? Nós somos, velho. Todos nós somos. O Yel acabou caindo. Cave que matou ele. Manda salve pra Andradina. Andradina. Quem é de Andradina aí? Um salve. O Cello está 25 barra 7, velho. E ele não para, velho. Ele não para. A B é do MIBR. A C4 está pro plant. Ó, o Cello faz querer ser a mula do escuro, hein? O Cello, ó lá. Só mandei bit pra ganhar emote. Sou interesseiro mesmo. Um beijo. Um beijo. ao global, né? Você pode ser do prata ao global aí, com os bits também, velho, né? Do lado do chat aí, pode ver. Aí fica o capacetinho e a patente, né? Ou só a patente. É da hora, velho. E tá lá. Tipo de castes que você participou. Tá. O brabo de globo avantajado. Obrigado, obrigado. Tamo junto. Muito obrigado, velho. 15 a 4. Cai agora o Exit. Tá pra acabar. 14 meses fortalecendo. Humilde. Obrigado pelos 14 meses. 15 a 4. Mano, é... Eu não contei pra vocês, mas... Eu acho que no começo do mês, agora, de junho, né? Eu e a Letty, a gente vai num podcast, velho. Surpresa. Tamo junto e não dá hora, velho. Especial de dia dos namorados. Não posso falar muita coisa aí, velho. Olha aí, ó. É 1x2. Tamo junto. Finalmente. Vou torar uma vela de isso e pra comemorar junto da tribo. Não, que vela, cara. Salve, comunidade 420 da... E acabou! Fogo na Babilônia. Fogo na Babilônia. Fogo na Babilônia.